Outro mito que é muito repetido é que a vacina da gripe causa gripe. A vacina da gripe não pode causar gripe porque essa vacina é preparada com vírus morto, ou seja, ele é inativado. Portanto, não é possível que provoque nenhum tipo de doença. É importante destacar que a função da vacina é prevenir. Sendo assim, se a pessoa for vacinada e já estiver infectada, ela pode desenvolver a doença. Por essa razão, é tão importante vacinar antes do início da temporada de gripe. Eventos adversos relacionados à vacina da gripe são dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Febre baixa, dor de cabeça e dor muscular também pode acontecer. No entanto, esses eventos são todos curtos e demoram no máximo 72 horas para ser resolvido. E aí 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 E aí